E a chance, a chance vai te inscitar até chegar Se vai, se vai, se vai, se vai É não me récha одним E a chance, a chance vai É só que eu matter meer Se vai, se vai, se vai, se vai É não me récha um pleite I don't know a song We love you I don't know a song 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 I don't know a song